Clube do Jingle É muito comum que anunciantes recorram a músicas famosas para servir de base para paródias, que a rigor vão funcionar como jingles em suas campanhas publicitárias. Nós já vimos diversos exemplos disso aqui no nosso programa. Em datas como Natal ou Carnaval, são escolhidos temas como Jingle Bells, marchinhas carnavalescas, que são adaptadas e onde são inseridos o nome do produto ou do serviço anunciado. O que não é muito comum é quando se escolhe um tema que, a rigor, não tem nada a ver com a data em questão ou com o produto anunciado. É justamente esse o caso do jingle que eu trouxe hoje. Esse jingle embalou um comercial do Chocolates Evelyn, uma fábrica bastante famosa na década de 80, que hoje não mais existe, que escolheu para o seu comercial de Páscoa, o tema do filme Cantando na Chuva, de 1952, onde, assim como o protagonista do filme, um coelhinho dançava sob a chuva e ia apresentando as características dos ovos de Páscoa da marca para aquela data. O filme foi produzido pelo estúdio de animação de Daniel Messias, mas, infelizmente, não tem os créditos de quem fez a adaptação da letra, quem criou a letra para o tema, que acabou funcionando como uma paródia e ficou muito bem feita. Vamos assistir o comercial de Páscoa do Chocolates Evelyn, do ano de 1989, um comercial animado pelo estúdio de Daniel Messias. Páscoa do Chocolates Evelyn Páscoa do Chocolates Evelyn